Nós estamos aqui na região de Jundiaí e Jarinu, no segundo encontro técnico da viticultura e enologia para a região sudeste. E vamos trazer algumas novidades para você do que foi conversado aqui nesse encontro. Muita coisa legal. Isso está acontecendo no final de novembro, sexto e sábado. É um encontro técnico trazendo produtores, trazendo enólogos, palestras, expositores. Tudo que se refere à produção de vinho e uva da região sudeste daqui do nosso estado. Nós estamos aqui com o Otávio da Vitácia Brasil, que está expondo aqui no evento e ele vai explicar uma coisa que eu achei muito bacana, que é o sistema de enxertos que eles fazem. A Vitácia Brasil trabalha com muda enxertada de raiz nua. Aqui nessa cera vermelha ela sofre uma enxertia, aqui em cima tem uma variedade. E para baixo a gente tem um porta enxerto, que é onde vai ficar no solo, que é o SO4, um porta enxerto utilizado muito em vites viníferas. Aqui no caso a gente tem uma uva enxertada cirrá, que é uma uva tinta, e embaixo então o porta enxerto com o SO4. O grande diferencial dessa tecnologia, primeiro, é a segurança para o produtor. Você que está comprando uma muda já, que o material é isento de qualquer fungo ou vírus, a gente já tem certificações sobre o material. E a facilidade para o produtor, você recebe a muda desse jeito, a condicionada em caixas, que vêm refrigeradas, você faz a hidratação 12 horas na água, após 12 horas a gente faz a poda de raiz, mais ou menos 2 a 3 centímetros, e leva isso para o campo. Levou para o campo, a gente faz o plantio dela de mais ou menos um palmo aqui, fez o plantio dela, só esperar brotar. Os cuidados, essa muda a gente tem que tomar cuidado na hora do plantio, devido, ela vem com raiz, então se acondicionar ela na cova, não pode deixá-la nem apalmada e nem novelada. Então você tem que colocar como ela vem, você coloca ela dessa forma, vai colocando terra e socando para tirar o ar. Não pode ficar ar para não ter nenhum fungo que venha atrapalhar a subrotação. E quanto tempo para começar a produzir uma muda dessas? Muda de vinifra hoje de 2 a 3 anos, vinifra. A de mesa a gente tem resultado já de um ano, um ano e meio com produção. Aí as vitas vinifras mais comuns hoje na região aqui do sudeste, o plantio é Sirá, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Vionier, que são as que mais são plantadas na nossa região. Legal, muito obrigado pela aula. Obrigado. Nós encontramos aqui no evento o Avelino, que é diretor da R.Cork e enólogo também, né? Exato. Enólogo, lá de Garibaldi, que a R.Cork, ela é produtora, ele vai nos explicar, fabricante em Portugal de rolhas de cortiça e representante de outros tipos de vedação para garrafas, não é isso? Exatamente, vedações, acessórios, insumos em geral. Produzem 100% em Portugal e trazem as rolhas para cá? Como que funciona? Sim, exatamente. Então a R.Cork, ela já tem uma história de mais de 40 anos de mercado. Aqui no Brasil? Sim, sim, no Brasil. Produzimos 100% das rolhas lá. Nós trazemos essas rolhas semi-acabadas, já separadas, já classificadas e aqui nós apenas fizemos os tratamentos finais e a marcação quando o cliente exige que tenha a marcação na rolha. Então nós fizemos esses últimos dois detalhes aqui no Brasil, mas todas as rolhas vêm pré-prontas de Portugal de nossa matriz. Nós até gravamos um vídeo agora há pouco tempo sobre rolhas, explicando os tipos de diferenças de rolhas. Certo. E até para complementar as informações que nós passamos, quais são os tipos que vocês fazem lá? Vocês têm a cortiça pura, aglomerado? Quais são os tipos de rolhas? Basicamente nós fizemos todos os modelos. Porque, digamos assim, em níveis de qualidade de baixo, das mais simples para as de maior qualidade, eu tenho a aglomerada, aí nós temos as comatadas, um mais um, as técnicas, nós temos os espumantes e, por fim, nós temos as rolhas naturais, que são rolhas de peças únicas, por isso que são mais caras. Cura mesmo e sai a rolha inteira. Exatamente, nós pegamos a casca do sobreiro, nós fizemos a brocagem e ela sai como peça única. E esse outro tipo, só para explicar cada um deles, você falou o nome dessa única, a outra é? É, as outras são técnicas, que por exemplo a 1 mais 1, o exemplo de uma delas. A 1 mais 1, ela tem o interior dela, o meio dela, de aglomerado e as duas extremidades são discos de rolhas de cortiça natural. Então, por isso que nós chamamos de 1 mais 1, assim como a rolha de espumante, as mais indicadas para espumantes de qualidade são a 0 mais 2. Ou seja, não tem disco em cima, só tem de um lado os discos, mas tem dois discos. Que fica em contato com a bebida. E em contato com o líquido, exatamente. Então, a infinidade de rolhas é bastante grande em termos de tamanho, em termos de qualidade, em termos de produção. As rolhas de espumante, moldação, extrusão, enfim, tem uma infinidade de questões aí. Nós sempre fomos reconhecidos pela nossa qualidade de rolhas. E foi isso que nos fez procurar outros produtos para também trabalhar, aqui no Brasil. E o mercado do Brasil, especificamente, as vinícolas, você percebe que eles estão tendendo para qual tipo de vedação? Todos, todas as grandes vinícolas que produzem vinhos de consumo muito rápido e vinhos de entrada de gama estão partindo para o screwcap. Que é ideal para vinhos mais jovens, vinhos mais frutados, vinhos mais ligeiros. Mas mesmo essas, tem os seus vinhos reservas, grandes reservas, premiums, que eles não abrem mão de justamente utilizar uma rolha natural. Uma rolha de melhor qualidade, uma rolha que lhe dê garantia tanto de contaminação, que não vá ter contaminação, como garantia de qualidade de vedação. Então isso é... o mercado brasileiro é um mercado muito promissor. Nós acreditamos muito nessa questão no mercado brasileiro. Por isso que nós estamos aqui há tanto tempo. E cada vez mais, nós procuramos lançar novos produtos, né? As próprias microaglomeradas, que estão para entrar no mercado, já possuem algumas. Nós vamos começar a trabalhar muito forte a partir de 2020. Então nós estamos sempre buscando novidades. Nós trabalhamos com garrafas. Nós temos um fornecedor que é do Chile, que é a Cristal Chile. E nós temos um fornecedor de garrafas muito especiais e personalizadas da Itália. Assim como nós temos barricas produzidas na França, na região da Borgonha. Cápsulas chilenas. Então nós procuramos atender o nosso cliente numa gama média alta de produtos. Que o cliente não vá se incomodar. Porque é um risco também para os dois lados. Apresentar um produto pronto, acabado. Uma garrafa de vinho com uma rolha ou uma cápsula ruim. Que envolve também uma perda de, digamos assim, de compromisso. Tanto da vinícola como por nossa parte, da R-Cork. Então a gente procurou sempre se estabelecer nesse nível, nesse estilo de produto. Ah, que legal. E o dia está lindo, o evento promete. Pois é, com certeza. Obrigado. Eu agradeço. O que o pessoal tem perguntado bastante, as dúvidas, quando a gente fala de rolha, é sobre o mercado brasileiro. Em relação ao que vocês produzem aqui, você vende mais a rolha natural ou a 1 mais 1? Olha, todos os anos que nós estamos no Brasil, a R-Cork chegou a deter 68% do mercado de rolhas no Brasil. Hoje, nós criamos um foco de qualidade muito grande para rolhas naturais. Então nós vendemos muito mais rolhas naturais de alta qualidade e rolhas de espumante, técnicas de espumante de alta qualidade do que as rolhas técnicas de qualidades inferiores. São as exigências que os nossos clientes buscam. Pelo know-how que vocês já conseguiram aqui no Brasil, o pessoal, para a rolha específica, busca direto você. Correto. Agora, quanto representa no custo da rolha, uma rolha de cortiça natural e uma rolha 1 mais 1 em termos de valores, de porcentagem de valor? Em termos percentuais, nós podemos dizer que uma rolha natural, ela custa pelo menos 120% mais que uma rolha técnica. Não sei, apenas dando como exemplo, números fictícios. Se eu vendo uma rolha natural por R$ 1.000,00 o milheiro, uma rolha técnica custa em torno de R$ 400,00, pode custar R$ 200,00. Interessante. E nós, justamente, nós da R-Core, que nós trabalhamos nessa faixa de preço de rolhas naturais. Como eu falei primeiro, nós sabemos a garantia que nós conseguimos e o limite de qualidade que nós conseguimos entregar para os nossos clientes. Entendi. E isso que eles ficam felizes. Quer dizer, aqui no Brasil tem um mercado para vinhos top que procuram a qualidade de vocês e que fazem questão da rolha natural. Com certeza. Com certeza. Nossas produções. Eu acho que o mercado brasileiro é um mercado efervescente, porque a cultura do vinho, ela está ainda engatinhando. Mas nós notamos o crescimento de vinhos de qualidade em território brasileiro. Abastecemos vinícolas no Nordeste brasileiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, Paraná, Santa Catarina. Ou seja, tem um mercado muito grande no Brasil, cada vez mais de vinhos de melhor qualidade. Isso é muito bom. Uma boa notícia. Muito obrigada. Que isso. Obrigado. Boa feira aí para você. Obrigado. Obrigada. Tem estágio em vinícolas do Brasil, do Chile, dos Estados Unidos e França. Mais eu adenço a linha, mais tarde vai chegar o som aonde eu quero chegar. Se eu adenço um pouco menos a linha, não precisa chegar a 3,5, isso aqui é exagero, tá? Mas quanto mais distante está entre a linha, mais cedo chega a luz aonde eu quero chegar. Então esse é o grande segredo, tá? Situações de campo normais. E nós estamos falando já de uma nova região de Tivinícola, que é a região de São Paulo, Minas Gerais, Rio, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E que a gente está muito enfocado na Serra da Matiqueira em São Paulo. Mas além disso, nós estamos com uma nova região de Tivinícola crescendo, que cresceu no Brasil. E que está precisando exatamente dessa cadeia produtiva organizada. Que tem os grupos, as variedades lá na região e talvez aqui também. Não colocar água de forma Nordeste e Noroeste ou Noroeste e Sudoeste. E aí E aí E aí